Salve rapaziada, eu tô passando aqui no início do vídeo do Dress pra pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, mano, que lá eu também trago vídeo de jovem. Sabe aí, um dos episódios eu posso trazer com a participação do Dress, mano. Passa lá pra você não perder mais nenhum episódio da minha série, acompanha as duas séries que estão muito top, a minha e a do Dress. Então é isso, rapaziada. Valeu, falou e é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 100, go can it, 100, go can it, 100 tracks, never miss the week, fucking can it. 100, go can it, 100, go can it, 100 tracks, never miss the week, fucking can it. Bout to start a riot, uh, they can't keep us quiet, uh, just call me the pilot, cause we mobbing, now united, uh, yeah, we came to work, uh. Bout to start a riot, uh, yeah, we came to work for you, yeah, yeah. dessa, mano. Oh, na moral, um hornetão desse aqui é pancada, viado. Aquele novo lá eu não gosto não, mas esse aqui é chave, moleque. Vamos entrar lá, dedo, vamos ver se esse loidinho já acordou, mano, porque o bagulho tá sério, véi. Desde cedo... Eita. Um cigarrão, mais dois, é três cigarros escondidos do patrão. Ufa, peraí, peraí. Eu acho que ele tá na sala, moleque, peraí. Cinco mais cinco, é vinte cigarros escondidos do patrão. Que medo, dedão. Dez mais dez, é quarenta cigarros escondidos do patrão. Cara, e o bicho ainda é ruim de matemática, mano. Cinquenta mais cinquenta, é duzentos cigarros escondidos do patrão. Eu acho, eu acho que eu vou fazer aquele bicho de novo que ele vai acordar em um, em um só peito. Peraí, todo mundo tem medo desse bicho aqui, ó. Três, dois, três. Ah, acordou, acordou, larinho. Corre não, corre não, vagabundo, corre não. Eita, tá maluco, rapá. Tá maluco, rapá. Abaixa a arma, rapá. Abaixa a arma, seu olho safado. Ô, velho. Tá maluco, rapaz. Ô, velho, eu vi o bicho do mato, velho. Que bicho do mato que, ô, seu viado? Tava dormindo aí. Te deu um susto, né, seu bunda mole? Eu dormindo, ó. Eu dormindo. Rapaz, ó. Ó, fala pra tu, fala pra tu. Fala pra tu. Ó, ó. Meu dedo no teu... Esquece. Fala logo, pô. Esquece, esquece. Bagulho é. Ó. Quem está dormindo aí, rapaz? Meu pai chega aqui, cê vai tomar cura, piado. Ah, velho, ó. Essa é a cama do teu pai. Se eu dormir, ele me pendura sem calça no poste. Aquela cama é tua. Se eu dormir... Eu penduro você na árvore. O teu pai me mata também, pensando que eu vou te pegar. No sofá é pra vestir. Então eu vi, doidão, eu vi essa mesa aí com uma árvore aqui no lado aqui. Pensa, pouco bom. Dormi com uma árvore no lado. O que que cê falou que tava do lado? O pé de maconha do teu pai aí, pô, aí, ó. Mano, desde quando que é um pé de maconha? É, pô, aí, ó. Tu não sabia que eu tiro bagulho pra fumar? Mano, isso aqui, velho, é uma planta lá, sei lá, velho, de uns remédios aí, velho. Mas não é maconha não, rapaz, é o maconha do safado. Por isso que ficava doidão quando eu fumava isso aí, pô. Não, mas não é maconha não, seu vagabundo. Então o que que é, mano? Que tão fumando então, pô. É uma planta, uma planta aí, sei lá qual o nome dessa. Não, e isso aqui, não é, não é aqueles, é, narguilê? Narguilê, isso aqui. Caraca, mané, que que cê bebe, que que cê tá andando bebendo, loirinho? Que tu bota a boca aqui, ó, daí sai aquela fumaçona daqui, velho. É, pô, aí cê bota a boca aí, bota a boca aí. Aí aproveita e faz assim também, ó, 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 velho, ó, velho, ó, mano. É assim, né? Ô, velho, ó, velho. Não, calma aí, então eu vou te mostrar a minha fonte de cocaína. Colar mais. Aqui, ó. Tu pega e sacode isso aqui que cai um monte de cobrão. Mano, sabe o que que é isso aí, velho? Sabe o que que é isso aí? Pó. Lá, 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 lá do coisa lá de cima lá, velho, que ninguém limpa essa casa. velho. O quê? Não, 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 mas eu tenho uma droga, velho. Mano, mané, eu tenho um bagulho diferenciado, mano, top, top. Tu vai ficar o seu loucão, tá ligado? E tipo assim, tá todo mundo usando, velho, não sei nem como você não tá usando ainda, tá ligado? É bom? É bom demais, mano. Qual o nome? Qual o nome? Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega mais, chega mais. Não vou te mostrar o nome, eu vou te mostrar o bagulho já que nós, tá ligado? Nós é assim, velho. É pa-pum, viado, é pa-pum, tá ligado? Pô, cadê, cadê, cadê? Peraí, peraí, deixa eu ver se tá aqui. Hum, deixa eu ver, peraí. Aqui, aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, tem dois ainda, ó. Mané, só que essa droga eu escondo dentro do meu sapato do meu pai, tá ligado, viado? Porque o bagulho é assim, mano. Mano, fala o seguinte, deita ali, ó, e cheira o sapato, viado, pra cê ver se cê não fica loucão, mano, loucão. Mas é bom, é bom? Eu acho que bom? Pô, é apelido, mané. É apelido, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pode meter o dos médico kines aí, médico kines, né? Deixa eu ver, deixa eu, deixa eu ver aqui, não, mas é bom mesmo, é bom, é bom. É bom, é bom, tô pensando, confia em mim, mano. É isso aí, ó, é isso aí, ó. Isso, dá uma cheirada. E aí, viado, bateu a pira, bateu a pira, bateu a pira. Caralho, patrão. Caralho, doidão. Caralho, doidão. Caralho, doidão, 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 doidão. Bateu, ó o doidão passando pela, pela coisa ali, ó. Doid, doid, eu tô vendo ali tudo, mano. Olha aqui o pomarão. Ô, patrão, patrão, não patrão, não patrão. Ô, patrão, não patrão, não patrão, não patrão, não patrão. Ô, gente, isso aqui não é meu pai, não, rapaz, é uma máscara, velho, aqui, rapaz, tá maluco? Ah, deixa eu ver. Ah, é verdade, bro, é verdade, velho. É verdade, bro. Mano, o cara ficou chapado, bateu o tuim, bateu o tuim, mané. Falei pro zinco, mano. Ai, velho. O bicho tá cheirando chulé, mano. Que cara que eu lá, mano. Ah, era, era uma nova, uma nova droga, era Lê Chu. Ah? Lê Chu, quer dizer, Lê Chu. Mano, o bicho desse proidão, velho. Sabe qual o nome da droga? É Lê Chu. Eita, pega, vai até dançar. Ai, velho. O nome da droga, viado, é Lê Chu, viado. É, pô, Lê Chu. Caralho, velho. Ah, mano, eu não tô bem nada. Fala, Lê Chu, fala Lê Chu cinco vezes rápido. Não, 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 não. Fala, pô, fala, velho. Qual o problema? Não, não, velho, não, velho. Eu tô doidão, mano. Eu tô doidão. Eu falo, você quer que eu fale? Sabe qual o nome da droga? Lê Chu, Lê Chu, Lê Chu, Lê Chu, Lê Chu, Lê Chu. O que? Nada, 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 nada. O que? Fala, 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 fala. Ah, você que que cheirar, velho. Você que meteu o narigão aí, velho. Ai, velho, ainda do teu pai, velho, teu pai que nem usa meia, pô, velho. Mano, nem usa meia, velho. Numa olhada ainda, mano. O cheirinho tava bom, mano, o cheirinho ali azedo. Eu vou pegar o teste lá e vou te mostrar. Fica uma sapatada na cara que vai ver que é bom, velho. Para, para, para. Mano, é, Loirinha, agora em... Oh, sei que você tá chapa. UUAAH! Puta que lá, velho! UUAAH! Oh, Jesus, peraí, deixa eu sair aqui. Pô, tá tua camiseta pra limpar! Ah, te catar, deixa eu sair aqui fora. Já vou aproveitar, eu tenho que fazer uns bagulhos que eu tava pensando, mané. Mano, eu tô com uma ideia pra ver se eu encontro quem roubou esse carro. Só esse loiri viado que vem pra cá que eu vou falar pra ele. Mané, mano, não é possível que alguém pegou esse carro e ninguém viu, mano. Ninguém viu, tá ligado? Mano, não é possi... É, Lourinho! Ô, Lourinho! Esses caras, esses caras que me deu... Ô, seu vagabundo! Tô indo estragado, velho! Tô indo estragado, ô! Pode reclamar isso, safado. Fala aí, velho! Fala aí! Tô querendo saber sobre o carro, tá ligado? Vamos tentar descobrir sobre o carro hoje? Véi, eu tô livre, mano, aí. Meu trampo, né? Eu já faturei ontem uns bagulhos aí. Então, então... Hoje eu tô de férias. Então, então fechou, fechou, então. Vou tentar descobrir quem é que pegou esse carro, mano. Mas, ó... Será que a gente fala com alguns vizinhos aqui, mano? Véi! Pelo que eu tava falando uma vez, velho, eu quis roubar um mercadinho aqui. E daí o time pegou porque tinha câmera, velho. Que tava se caindo na hora. Qual o mercadinho? Qual o mercadinho? Esse bar aí é muito louco. Ah, beleza, beleza. Mas não dá pra roubar ali porque tem arma ali, doidão, ó. Ixi, as ideias, mano. Mas aí, vamos chamar aqui na casa. Quem mora aqui? É abandonado? Ixi, é abandonado, né? Aí é pra vender aí. Ah, aqui é pra vender. E aí do outro lado, tem gente? Ali mora uma tia muito louca, velho. Peraí, peraí. Deixa eu chamar ela aqui, peraí. Qual o nome dela? Qual o nome dela? Não, velho. Se você não sabe o nome dela, eu vou te ensinar. Quando você não sabe o nome dela, da pessoa, você grita assim, ó. Peraí, ó. Eu aprendi com os moleques lá na rua, tá ligado? Eu aprendi com os moleques na rua, ó, ó. Então, vamos lá. Aê, Juliana! Cláudia! Juliana! Renata! Rinaldo! Cláudia! Calma a boca, menina que eu dormi fora, mano. Eita, puxa. Eita, rapaz, olha aí. É só um minutinho, moço! Eu vou me do tiro a disco, peta! Eita, rapaz! Eita, rapaz! Eita, rapaz! Tá maluco, tá maluco, caraí! Eita! Eita! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, velho. Vem pra cá, velho. Tá maluco, velho. A minha tia que dá um tiro de disco ou pete não, velho. Tá maluco. Mano, bagulho é, bagulho é. Tá maluco. Bagulho é, bagulho é, velho. Bora, bora, bora. Bora lá pela outra com o cara do mercado. Você conhece esse cara do mercado? Eu conheço, velho, conheço. É o senhor Antônio? É o senhor Antônio? Então vamos lá que senão nós vai tomar tiro de escopeta, galera. Mas aquele tio lá também não gosta de mim, pô. Eu fui roubar ele outro dia lá. Vai, então fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Moleques da porra. Pagaram um lixo. Opa, bom dia, senhor. E aí, senhor Antônio, né? É, sim. Então, o senhor... Se esconde aí, Lourinho, se esconde aí. Pô, mas que porra. Então, o senhor Antônio... Quer um Lourinho? Não, ninguém não, pô. É um maluco. É um safadão, um safadão, um vagabundo, tá ligado? É um safadão. Aí conheceu, roubou o homem. Velho, roubou o senhor? Não, se eu pego ele, eu sento a mão na cara dele. Mas o negócio é o seguinte, o senhor Antônio... É, aqui no estabelecimento do senhor, o senhor usa a câmera? Tem muita câmera. Câmbra ali, câmbra lá, câmbra no meu... É, tá. Eita, senhor Antônio. É, câmbra lá em cima. Ô, senhor Antônio, senhor Antônio, o senhor comprou uma estátua nova? Que, o quê? Comprou uma estátua nova? Hum... Eu vou, eu vou falar com esta. Vagabundo! Eita! Tomou! Tomou! Fala que a mão do seu vagabundo! Corre não, seu louro safado, louro aguardo! Porfei! Fala isso, Antônio. Eu queria falar, é que tipo, eu tô morando ali, né? E assim, ontem, ontem à noite, roubaram um carro nosso aí, velho. Muito importante mesmo, sabe? Um carro muito caro. E velho, a gente não sabe de ninguém que foi. E a gente tá querendo descobrir quem é que foi, tá ligado? Então eu queria vir nas câmeras do senhor pra ver seu encontro. Como o senhor pegar lá pra mim? Sim, sim. Eu vou lá buscar, vou lá buscar. Eu ontem também ouviu um barulho de um carro. Não sei. Mas eu vou ver se tem nas câmeras. Então, então. Eu vou ali buscar. Beleza, beleza. Vai lá, Santão. Obrigado, vamos? Muito obrigado. Nada. Florinho tá subindo na árvore, velho! Que medo é essa? Deixa eu atravessar a rua aqui, velho. Comi, comi. Oh, Dedeu! Oh, seu loraguado! Oh, velho! Que foi, mano? Quem você tá querendo subir na árvore aí, filho? Quero subir na árvore, mano. Que aquele velho vim, eu pego meu bulldog e acerto o pedra nele, Dedeu. Vai vir. Festa! Vou lá, vou lá, velho. Peraí, já vou. E aí, essa... Ei, do carro, senhor Antônio! Toma cuidado, Dedeu! Tá maluco, tá maluco. Tem aqui, tem aqui, ô... Meu celular, mano. Tem as filmagens? Vê-lo. Tem, tem, tá aqui. Tá bom, então bota aí que eu vou... Ai, gente, eu não vim aqui, beleza? Tá aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau. Então, vê isso, cara? Hum... Ah, bom saber, velho. Tá no miado. Bom saber que esse safado pegou o carro. Aqui, ó. Ô, seu Antônio, seu Antônio, tem um cara ali em cima da árvore mostrando do meu cozinho ali, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, chega aqui. Bora lá, bora lá. Vou mandar aqui uma pedra. Chega aqui, pega a pedra. Toma aí, macaco. E aí, ó. Aqui. Seu foda. Seu foda. Já é, ó, seu Antônio. Vai deixar, seu Antônio? Leva aqui uma pedra, ó. Busca aqui uma pedra. Toma, seu macaco. Eita, porra. Eita, porra. Vai, Antônio, vai, bobinho. Corre, 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 o seu Antônio vai te pegar, velho. Eita, pega. Aí, seu Antônio, ô, seu Antônio, muito obrigado por ter informação aí. De nada, de nada. Pode deixar que eu vou bater nesse louro safado aqui pra ele parar de pôr-te-bal o senhor, viu? Beleza, beleza. Valeu. Valeu, bom trabalho aí. Obrigado. Ô, Loro, aguardo. Eita, oxe, mano. Que droga, velho. Desculpeu o doidão, mano. E aí, velho, e aí, velho. E aí, velho. Nossa, você caiu da árvore, não tá doendo, não, velho? Ô, velho, tudo doído, mano. Caraca, o velho tá cobrindo minha cabeça. Cala a boca, cala a boca. Eu não quero saber de você, não, ok, mano? Você vai subir na árvore mostrando o dedo meio pro velho aí. Posso, irmão? Mas agora é o seguinte, velho. Mano, descobri quem é que roubou o carro, mané. Desculpeu. Eu descobri, velho. Pegou nas câmeras lá do seu Antônio. Viado, é um tal de alemão aí. Não sei se você conhece. Que fala, os caras, acho que você conhece que é tudo conhecido aqui. Que ele rouba a casa geral aqui e ele é contratado pra roubar, tá ligado? Ah, tô ligado. Tá ligado? Eu roubou minha cueca outro dia, viado. Roubou o quê? Minha cueca, doidão. Oxe, lá onde, velho? Do varal? É. Ah, mano, que bosta, hein? Mas aí, então, esse tal de alemão, velho, você sabe onde ele mora, velho? Véi, eu acho que tem ideia onde ele mora. Eu acho que tem ideia, velho. Não, beleza. Então não vai atrás desse cara agora, mané. Agora que não vai regrar esse carro, mané. Vamos cobrar ele, filho. Quero saber. Demorou, filho. Demorou, demorou? Partiu. Partiu. É nóis, é nóis. Então vamos lá, vamos lá. Você tá com a chave do Hornetão já? Tô, tô, mano. Pega aí. Tá aí, tá aí na direção aí. Ah, então sobe aí, já sobe aí que o Hornetão é mais fácil de... Sei lá, vai que ele corre pelos becos, né? Então, é. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que, mano, esse cara não escapa de mim hoje, não, doidão. Mano, nossa, já tô feliz, mané. Pelo menos já sei quem é que roubou, meu pai, qualquer coisa, meu pai cobra ele, tá ligado? Isso aí, velho. Nós já vai na busca já agora. Mas se nós não arrumar nada, nós cobra esses vagabundos. Eu tô com o Nerf aqui, velho. O que é coisa? Nerf, velho? Ah, é, velho? Por que dizer, vai, a intimidade Nerf, mano? É, o que tem, velho? Vambora. Tá maluco, rapaz, maluco, vamos lá. Então é pra cá, então é pra cá, ô, o Lorinho. É pra cá, mano, pra cá, mano. Tem uns bequinhos aí, ó. Não, então aí já pode entrar, já. É, a direita aí, a direita aí. Com certeza que ele fica, mané. Vamos dar uma olhada pra outra quebrada aqui, velho. É, vai, vai. É, porque tipo... Ah, rapaz, rapaz. Ô, tio, ô, corre lá, mano. Maluco, rapaz. Oxe, o cara vem fechando pra cá. É, tio doido. Então é pela quebrada que ele fica. É, mano, eu fiquei vendo, Vendendo os bagulhos aí, tá ligado? Ah, então esse é o tal do... Que faz bico e tudo pra cara, né? Olha, irmão, olha, irmão. Se os caras pedem pra ele roubar, Ou manda a chuva lá e vai lá e rouba. É, velho. E tipo, mano, eu vou aproveitar também pra cobrar minha cueca, tá ligado, pô? Ah, isso mesmo, isso mesmo. É o bagulho, mano. Eitão. Passou o vigilante pra lá, hein? Olha o seguinte. Ih, rapaz. Vai, vai, Duda. Acelera, acelera, vambora. Manda, tio. Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Vou entrar nesse bequinho aqui, ó. Já foi olhando já os bequinhos, tá adquilo. Tipo, ele tá por aí, velho. Por aí, Duda. Mas ele mora por essas bandas, né, velho? Aham, por essas bandas aqui. Nossa, esse bagulho é meio louco aqui, hein, mano? É, velho, aqui. Esses bequinhos. É o bagulho de hardcore. Não, fala pra você, velho. Não, mas você tá com medo do quê? Você ia dar quebrada aí, os caras não vai te safar, não. É, tipo, porque tem ladrão que é o baladrão, tá ligado? Isso que é meu medo. Tem 100 anos de perdão, velho, né? Ó o Brawl. Ô, como? É, caralho, como aí? Tá louco, rapaz, tá maluco. Ai, 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 mini batom, mini batom. Ele, ele, ele. Ele, 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 por ele. Sei lá, rapaz. E aí, e aí, doidão? E aí, louco, tá aqui, porra? Você que é, você que é, você que é alemão, mané? Que alemão o quê, rapaz? Tá, 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 tá. Ele sim, é. Alemão o quê? Então, você que roubou o nosso bagulho lá, nosso carro, hein? Roubou o quê, rapaz? É, então. Minha cueca. É, a cueca do cara aí, nosso carro, rapaz. Você pode ir encostando aí, você vai devolver o bagulho, hein? Filha, deixa eu sair. Ai, ai, caramba, ai, caramba. Ai, me empatou, ai, me empatou. Filha desgraçada do caralho, velho, cara. Ele correu, correu, pega, 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 pega. Vim. Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Quer dizer, nós é ladrão também, nós é ladrão também, não pode não. Vai, velho. Nossa. Pera aí, pera aí, pera aí, safado. Eu vou te pegar, rapaz. Corre. Corre, moleque. Eu tô, eu fui, velho, eu não tenho, eu fui, mano. Safado do caramba, velho. Caralho, velho. Corre, mano, nossa, deu menos da moto, mano. Corre, pessoal. Cargabundo, mano. Minha hornet, velho. Caralho, caramba. Corre, corre. Eu não fiquei dias pra roubar essa hornet, desgraçado. Desgraçado. Opa, ali, 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 tá fechado, ali, tá fechado. Ele vai ter que pular alguma casa. Caralho, olha as galinhas, rouba galinha, rouba galinha. Rouba galinha, rouba galinha também. Dá não, dá não, dá tempo não. Peraí, peraí, Dudão, peraí, Dudão, peraí, Dudão. Eita, pegou, pegou. Perdeu, 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 pordeu, Dudão, perdeu, parou. Paraca, para, para. Ali, 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 lá peguei. Pega, 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 pega. Já era, já era, já era, já era, Dudão já era, já era, já era, já era, já era. Para se não vai apunhar. Tira a calça, tira a calça. Aí, isso não, velho. Que calça, porra, que 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 é isso aí? Depois você pega a cueca, velho. Tá maluca. O bagulho é o seguinte, eu vou dar um papo, eu não quero mentira, você sabe de quem eu sou, filho do Pomarola, se você mentir, meu pai vai vir e cobrar você, tá ligado? Então o negócio é o seguinte, eu tô ligado que foi você que foi lá na nossa casa e pegou o nosso carro lá, né? Não, não freio não, pô, tá louco não, tá louco não, tá louco não Liga pro meu pai, liga pro meu pai, tá bom, tá bom, não, 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 não precisa Eu vou pegar um sarrafo ali, ô mini patrão, calma aí Pega lá, pega lá, pega lá Pega o sarrafo não, mano, pega o sarrafo não Então você vai falar? Você vai falar, então? Você vai falar no bagulho Não, não, vira a bunda aí Não Vira a bunda aí Vira a bunda, vira a bunda pro cara aí Rasga sua cueca, velho Tá bom, então fala o negócio na moral, vai Onde tá o bagulho? Primeiramente, onde tá o carro, velho? Tá numa garagem, mano, tá numa garagem Que garagem, que garagem, Dudão? Como você tá numa garagem, mano? Mano, mano, eu só sei que foi o Josh que pediu, mano Não tá um de Josh aí, ele me contratou É, isso aí Ei, te contratou pra rodar minha cueca, porra Não, não, peraí, peraí, Dudão Josh Josh, Josh o nome dele, né? Josh, Josh Mas como é esse senhor? Ele tem um cabelinho lambido, pulado, assim Usa umas jaquetinhas jeans, assim, rasgadas Isso, isso aí mesmo Playboyzinho Playboyzinho, mesmo E aí, ele veio, te pagou Mas ele conhecia quem morava lá? Sim, isso aí mesmo, mano Eita, doidão Ih, lourinho, essa fita aí é antiga já, hein Caralho Guarda essa merda aí, rapaz O que eu quero saber é minha cueca, mano Tira a calça da minha cueca, porra Aí desse o play me caralho Depois eu dou, mano, depois eu dou essa cueca, mano Para Depois do caramba, você vai dar a cueca do cara agora, velho Primeiro eu só quero, só vou embora que eu não quero ver essa cena Então, foi um tal de Josh, né? Primeiramente, onde tá essa merda, essa garage aí, doidão? Onde que é essa garage aí? É lá, mano É lá no aeroporto, mano É uma garage, perto do aeroporto Perto do aeroporto, mano? É, mano, perto do aeroporto Beleza, aí Vou falar pro meu pai, já que cê tá roubando na quebrada, hein, mano Depende de se você for contratado pelo cara, velho Cê não pode roubar lá na quebrada, não Ainda mais de quem se conhece, mané Mó vacilão, mano Mó vacilão, Luidão, Mó vacilão Pega aí, pera aí, pera aí Aí, aí Pega a sua cueca de bota, Luidão, que eu vou lá buscar a moto, tá? Eu vou botar outra coisa nele também Vai lá, vai lá, o meu pai Vamos conversar agora, hein Eita puxa Um, dois, três Eita puxa Eita, pegou, Luidão, tá fazendo coisas devidas ali, velho Mano, deixa eu subir pra pegar essa moto Mano, não acredito que é esse, mano, de novo, velho Mano, velho, esse moleque de novo na minha vida, velho Eu não acredito, chega, chega, velho Eu só vou pegar esse carro e eu vou cobrar esse tal difícil de Yoshi de novo, velho Mas dessa vez vai ser pra valer, mano Dessa vez não vai ter escatuatória E dessa vez não vai ter neguinho fugindo ou me derrubando da ponte, não, Luidão Dessa vez o bicho vai pegar e eu vou ir armado, mano Nossa, derrubou, doidão, derrubou a moto, mano Nossa, desgraçado Olha aí, velho Olha aí, mini papão O ferro Com ferro, feres, com ferro ele será ferido, não é, merda? Com ferro, acho que eu não ocupeio mais Vambora Entrou a puma, mané Você pegou até a calça do mano, velho Ah, pô, o cara me rouba a cueca, pô, rouba a calça também, pô Vambora Eita bom, mas... Se segura, se segura, mané Toma, 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 tá maluco Eu moro de polícia, velho Eu moro de polícia, velho Eu moro de polícia Mané, távamos falando que é aqui, velho Aqui? Peraí, peraí Mas será que não tem nenhum guarda aí, velho? Não sei, claro que não, acho que isso é um bagulho clandestino, né, velho E aí, curte a minha roupa? O bagulho é o seguinte, velho Vou deixar o guarda aí, então, aqui Que merda é essa, velho? É o que tinha, pô? É meio do pomarola? Que, 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 que bosta de... Nossa, mano Ah, que rave você É meio do pomarola, pô Aproveita, então, que você tá com essa máscara, seu mundo da mole Aham Vai lá e abre a garagem lá Enquanto o disfarce aqui, foi o bicho que tá vindo alguém, tá ligado? Demorei, demorei, demorei Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E você também, você me dá um grito aí Ai, 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 ai Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu ver ali atrás, velho Aô, dona Encaraço, olha o carro da pamonha Puxa, que merda é essa, velho Putado, deixa eu ver aqui atrás Mano, que lugar é esse, doidão? Que merda é essa, velho? Caraca, mano, o Price Kids faz alguma coisa ali atrás, demorei Caraca, esse Josh é um desgraçado, mané É um desgraçado, velho Nossa, mano, isso... Mano, chega... Mano, esse cara acabou com a minha vida, mano Eu agora... Eu vou acabar de vez com a dele, mano Mano... Eu vou pegar a Emily de volta Vou entregar meu carro... Vou entregar esse carro, doidão Já era, mano Vou atrás de Josh, mano Veio, armada até os dentes, moleque Desce e ele não escapa, desce e ele não escapa Desce e ele não escapa Caraca, meu patrão Mano... Ali dentro, fi É o céu, mano Na moral, velho Mano... Mano... Que merda é essa? Cadê? Conseguiu abrir? Tá, tá aberto ali, pô Quer ver, ó Controle remoto, ó Controle remoto, ó Eita, pega Eita... Poxa, doidão Que merda é essa, velho Que bosta é isso, mano? Não Na correria Por que cê tá botando status aí, velho? Ah... Não, pô Eu não vi no Instagram pirata, tá ligado? Caraca Olha o carro aqui, velho O carro aqui, lorim Nossa, o carro Esse maldito carro aqui fez eu apanhar... Apanhar que nem... Póia Que nem... Póia Sei lá, velho Mano... Cadê? Vê se ele tá aberto Vê se ele tá aberto Vê, vê, vê Vê, vê se esse carro tá aberto, lorim Deixa eu ver, deixa eu ver, velho Caraca, doido Olha o carro, mano Tem esse carro aberto aqui, mini patrão Caraca, doidão Tá aberto, tudo aberto, hein, lorim Nossa, mano Aê, lorim, lorim Tira esse, tira esse carro Esse Civic aqui da frente aqui, mané Caraca, deixa eu te dar Deixa eu te dar O que que é Civic? Esse é amarelo, seu boom Isso é boom Carável, velho Mané Bagulho é o seguinte, deixa eu fechar aqui Caraca, esse... Peraí, peraí, peraí Tira aí, tira aí, tira aí, lorim Mané Mano, o que que o Josh tá fazendo com esse Civic, doidão? Eita poxa, olha lá Nossa, olha o nitro de nós, véi Caraca, mano Caraca, doidão Mano, o que que esse cara deve tá fazendo com... LORIM LORIM Não LORIM OI OI Olha esse carro aqui, doidão Do... 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 do filme... do filme... do filme... do... do filme... dos... do... dos pulhosos e veloces, cara É veloz o próximo pulo É verdade, é verdade Caraca, tem nós também Daquele O'Connor Brian Mano, o carro tá aberto também Aê, aê Nourinho Oi, oi Não queria falar ainda não Mas esse aqui eu vou levar Tô nem aí, tô nem aí Isso é roubo Isso aí você faz o que rapaz, vai te cagar aquela hornet que você comprou? Aqui lá Eu peguei emprestado, mas sem pedir Do céu, olha esse carro junto aqui Caraca Doidão Eita porra o barulho dele Caralho vei Nossa senhora É meu, meu novo carro doidão Meu novo carro Vai pedir emprestado, tu vai pegar emprestado sem pedir? Eu vou emprestado, eu perdi emprestado por um tempão aí Nossa fecha Loirinho, loirinho, seguinte Oi, oi, é o seguinte, tigui 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 Mané, queria levar esses carros tudo Mas nós não vai conseguir Também o Joshua e os caras vai atrás de nós Faz o seguinte Pega o hornetão e esconde mano Nossa, velho Lá embaixo, velho, tá ligado? Demorou, demorou Volta aqui e pega o carro aqui Pelo amor de Deus, pega esse carro Pode desistar, velho Eu não vou fazer com tu não, mano Leva pra casa agora, se eu mudar pro teu pai Isso, a gente já entrega, beleza? E eu vou vazar, vou pegar o meu novo carro aqui Eita, Loirinho, tirei esse carro daqui da frente também Vai lá, mano, boa sorte Tirei esse carro, tirei esse carro da frente Mano, meu novo carro Não, era o outro né, mas tudo bem Vamos sair por esse aqui, mano Mano, olha esse eclipse doidão Pera aí, velho Deixa eu sair aqui Vai lá, vai lá, tô confiando, hein Loirinho Falou, falou, falou Consegui, mano Ai, caramba Mano, olha esse eclipse doidão Mano, meu novo carro Tô nem aí, doidão Tô nem aí, tô nem aí Esse Josh Ele quase destruiu o meu equilíbrio Agora eu tô com o carro dele também, mano Eita, porra Como ele é esse carro ruim, doidão É, mas agora eu peguei o eclipse dele também, doidão Moleque Partiu, meu novo carro agora, velho Vou ficar com esse carro pra mim, velho Quero ver ele vir atrás de mim E, mano Pode deixar que eu vou atrás desse doidão Doidão Logo mais, mano Aqui, nós estamos chegando aqui em barra daqui já Vem, vamos parar esse carro lá dentro, hein Mano, na real Vou mocar ele lá atrás, doidão Vou mocar ele lá atrás Deixa eu ver se fosse do mocar ele lá atrás, hein Entra aí Nossa, moleque Agora nós tá o Torres, hein, mano O TR tá na garagem, então eu não vou conseguir botar ele agora, então Vou deixar ele aqui, que ninguém vai mexer mais, não Ele foi contratado do Alemão mesmo, doidão Então tá suave, né Quer dizer, o Alemão foi contratado do Josh, mano Olha esse carro, doidão É, né Amanhã nós veio direito Vamos entrar já Eu tô cansado, velho Vou avisar meu pai também, que eu consegui o carro de volta, velho A Emily vai tá de volta Vamos buscar a Emily, assim, lá hoje mesmo, se fosse assim Vambora